Começa o bicho aí na palma da mão aí, alguém? Olha o tormento é um tapa na cara Por causa de ideia é vergonha pra mídia Ter que colocar o cuzão no datena no ar E falar que os mandra que deu perdido na comunhão De vida louca eu tô de moletom em toca Acabou meu plantão na boca e eu vou pro baile curtir Destino é casinha, não sove nas novinha Se trombar com os coxinha, fala que sou MC, maloqueiro Favelado, bem trajado e o bolso com dinheiro Tô fumando óculos vazioado com os parceiros Nós de atividade menor de comunidade Se tentar atrasar meu lado eu vou atrasar o seu primeiro Digam aqui na cinta e jacaré no peito Tô levando a vida desse jeito Mas respeito nós é gueto, vive nos caminhos estreitos Antes de entrar pro crime pros coxas já era suspeito Que se foda brota aqui, mano bota caraca Cês não aguentam tudo que eu vivi Imagina o que eu vi e os amigos que eu perdi Nós vivem o tipo de coisa que só sabem que é de lá Os menor cresce revoltado Bota a metade e depois a mídia passa como se nós fosse errado Seu sistema é de safado, aperta pro meu lado Então que se foda vai pro chão e passa os placas Quer fuga nos bota e de meiota Toca a rota pras casinhas do mar Nas Andaleste sempre é nós que toca Eu tô no meu quintal Alá dos Mandraki, eu sou das Akinachi Alá dos Mandraki, eu sou das Akinachi De meia a meia um tour na favela Onde os peixe grande aqui é os tubarão Vem de entorpecente em todas as vielas Passa no sinal vermelho Quatro capanga no i30 preto O destino aqui é só um Rouba a casa da filha do prefeito No porta-mala tem um parafau Vende doguis pingue rau Olha o arsenal Leva o dinheiro de quem tem dinheiro E amanhã é nós, é lá do mar Vem Kelvin, vem Kelvin Tem vários que pagar de pá no carro bombaco Vou te falar se teve cabo ou embate somente Se for falar quantos vacilam todo dia desbanco Quem acredita em si próprio não tem concorrente E os é povinho que se aproximar Nunca serão, nunca serão O certo é certo, o certo sempre prevalecerá Na bala certa, independente da situação A prepotência é o que te faz cair No dia a dia sempre temos que aprender Eu te pergunto o que te faz sorrir, né? Será que a Silvia só rompeu você? A prepotência é o que te faz cair No dia a dia sempre temos que aprender Eu te pergunto o que te faz sorrir, né? Será que a Silvia só rompeu você? Vem do zil, vem do zil, vem do zil Vem assim, vem assim ó Todo maloqueiro Pega a visão, pega a visão, pega a visão Assim ó Todo maloqueiro Tem um sonho de ter um robozão Pobre, louco, guerreiro Na quadrilha só moleque bom E a Transalp tá gritando lindo dentro da favela E a F8 parada cortando de giro Conquistando várias donzelas Passar na rua de quem desacreditava de você Mostra pra eles que favelado também pode vencer Então mostra ainda A batalha e já fui humilhado O quê? E depois de tanta persistência veio o resultado Vem Kiki, vem Kiki na sequência Vem minha cabeça e jamais me abalei Vem assim ó Carenada na estrada Dizinho foi amarrar Que a garage dos moleque tá parecendo uma concessionária Multistrada sem placa Ninguém entende nada Que a garage Pega a visão, manda, manda Fala, Duvinho Vai lá, menino Querei Mas você só me machucou Eu tentei Lutar pelo nosso amor Mas enfim Tudo acabou Mas enfim Tudo acabou Os planos em vão Tudo foi ilusão Só restam as lembranças em mim Aisha Vem Kiki, vem Kiki Assim ó Eu já acordei positivo pensando em tudo que a vida me proporcionou Nas derrotas e vitórias nas vidas e voltas Eu sonho de ser vencedor Fui um menor sem juiz entre a luz e o abismo Escolhi ter a fé no Senhor Adquiro experiência fui dando sequência Deus tem tua paz no amor Veja onde eu vou do demais os fulano Voraz persegui do caminho da sorte Pode é pros merecedor meu pai que me falo Vai com calma na sede ao pote Foi bom ouvir seus conselhos aprende a ser sujeito Torra atrás do que é meu Memórias guardei no peito oficial Aconchego é do lado do trono de Deus E hoje tá tudo mudado Laitado Será se tipo eu senti do zero treze Hoje verdade do lado tá trete Nós puxa dos trouxas que velho interesse E o que me deixa feliz é ver a família bem E a rainha sorrindo e tá podendo trutar dessa vez Cidadinha tá bem tipo meus amigos ó Ó, tchau, vai Mais rico tipo os bico é crime Essa pele eu quero em dobro Fui atrás do arco iris Aí encontrei o pote de ouro Moneque ousado agora Deixa ela maluca Embarca com as gata Que hoje o pique é caraguata Tchau, tchau Tchau, tchau Foi, tá fofo, tá fofo É que o sol já tá estralando As naves no aquecimento O Juju já tá na gata A corrente destagada Os ricos se perguntando Qual que é a fita desses caras Qual que é a fita desses caras Sempre quando eu trago ele Tá sempre de um camarão Com a de certiga Tchau, tchau Tchau, tchau Essa aqui é treta Mas tá ligada em praxe É assim ó Tô ciclonado Doze molas Móis chavão Com as bloquinha Cintura Dois neguinho na contenção A moda da praxe Acelerou meu coração De voo rebaixado Hoje nós Tava trau Basta o de caldo Jack no barril Meia na canela Belo fio a fio Neguinho enjoado Dos pés A cabeça passa o desvio E as páginas Eu vou usar skunk Pra fazer marola O torro de seio Perfume das notas Lindo no asfalto Na cena de assalto Breque de pente Ela tá na minha bota Bate lá na porta Rebola pra mim Na cama se joga Gata não se empolga Louca de marola O gente tá sentando A gente sente uma fã Vai! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau 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 Gente da roxa tem skunk Ele tá o MD daquele do azul T said conem quem soma Não só me avisa pra elas Que hoje tem pu' interior Então eu tô ciclonado Doze mola, mó chavão Seu acompanho na cintura Ta Jack na continção Dova moda da facinha Acelerou meu coração Dick vou rebaixado Hoje nós a patrão Eu tô ciclonado Doze mola, mó chavão E tuas Imm nova na cintura Ta Jack na continção Nova moda da facinha Acelerou meu coração De gol, rebaixada Hoje nós está patrão Paraíso do meu apogeu Ela perdeu suas fichas e deu sem receber Virou zóio na mágica gala Viciou nas pernas bambiadas E um furacão me abugar em GT Deixou o rastro de negro em 3D Só pra dar eco, modelos em legos Respeitou a fama do sucesso Negado, cê não gosta de mim, cê gosta da minha condição Se voar de cê, sua calcinha desce no chão Sabe que no final você come na minha mão Bora pro Atlântico, cê tá com o tubarão Arruma as suas malas que já deu por hoje Tive uma sensação assinada essa noite Na casa de massagem suíte Fica a vontade de tudo que contribui pra não saber Então eu vou aproveitar o rasteiro É mais ou menos assim, ó Puxa pra finalizar, vilão Puxa pra finalizar, vilão O parceiro vai mandar uma também Ó, tá assim, ó Na quebrada com os parceiros fumando do bom Planejando o plano monstro pra ficar patrão Mota o plano depois dá um salve nos irmão Pra fornecer a touca ninja e as peças na mão É pra render o carro forte, tudo fintadada Três seguram, senta no banco pra pegar malote Nós rende aqueles dois que fica e toma as quadrada Que o bonde tem até fuzil da América do Norte Quando os três chegam a tomar tudo o assalto é sem falha Depois a fuga de Z4 passou no Datena Fica suave que quem tá é os irmão metralha Especialista em assalto, inimigo do sistema Assalto bem sucedido, cena de cinema Na quebrada é só perdida e parte pra Ipanema Já que a vida é tipo um filme, então que vale a pena Na coroa igual rainha, dinheiro não é mais problema Dinheiro não é mais problema e nunca mais será Ser Hollywood é minha missão e eu não vou parar Dinheiro não é mais problema e nunca mais será Só prejuízo no sistema não é roubar e traz pra cá Dinheiro não é mais problema e nunca mais será Tem Datena, só não vai processar o gueto, hein Datena Não pode Se for pra terminar, vê se não me liga Que tu não vai encontrar outra pica igual a minha Se for pra terminar, vê se não me liga Que tu não vai encontrar outra pica igual a minha